E aí galerinha, aqui é o Bruno Penel, autor do livro A Revolução das Startups. Eu tô aqui num hostel set, num lugar super aconchegante, e aconteceu algo muito legal. Algumas pessoas começaram a me procurar pedindo ajudas de empreendedorismo. Cara, tô querendo começar um negócio e tal, uma mão e tal. E alguns me trouxeram e me apresentaram um canvas. E eu achei bacana porque aqui eu consegui pegar algumas dicas, algumas coisas que eu poderia passar pra você pra te ajudar nesse momento. Então tem muita gente que tá começando a desenhar seu modelo de negócio e se coloca num canvas, o que é uma ótima ideia pra você enxergar melhor aquilo que você precisa fazer. Mas o que eu notei que a maioria das pessoas tava fazendo aqui e prejudica o andamento pra você de fato construir um canvas muito sólido, um canvas bem bom, é o seguinte. O pessoal estava deixando extremamente amplo a característica ali, o quadrante dos segmentos de cliente. Então você pensar segmento de cliente, a melhor coisa que pode acontecer é você justamente pegar e desenhar o quanto mais nichado, o quanto mais bem descrito possível, melhor. Porque aí você tem clareza naquilo que você vai desenvolver depois como proposta de valor. Então quando você pensa, só coloca, ah, quem são seus clientes? Ah, são jovens e adultos. Cara, é muita gente isso. Agora quando você fala que é jovem, de determinada região, que tem certo tipo de característica, tem certo tipo de preferência, tem determinada classe social, tem determinado estilo de pensamento, objetivo, sonho. Quanto mais nichado você vai, melhor é pra depois você pensar justamente na proposta de valor. E aí ela fica muito mais clara. E uma coisa que também aqui é muito legal é o segmento, quanto mais você tiver descrito o segmento de cliente, melhor. A proposta de valor já é o contrário. Se você tiver, vai, duas, três propostas de valor, que são bem diferentes mesmo, você tem mais clareza no seu diferencial, naquilo que você vai trazer pro mercado. Isso facilita tanto no marketing, quanto facilita muito também em você trazer uma vantagem pro mercado e você focar que essa vantagem seja diferente. É muito comum as pessoas botarem um milhão de coisas que elas vão ser diferentes e acabam não conseguindo focar nisso e nem sendo tão diferentes. Então aqui uma dica especial, só pra você começar quando você estiver fazendo um canvas, um desenho do modelo de negócio, deixa o segmento de cliente bem, bem focado pra depois você pensar uma proposta de valor também bem focada nisso aí, com poucas coisas pra você criar algo bem diferente e de fato conseguir aplicar. Isso aí é muito bacana. Claro, ah, mas Bruno, pode dar errado. Cara, é um canvas, é um novo negócio, é óbvio que pode dar errado. Aí você vai mudar, você vai aprender com o tempo sobre isso. Mas pelo menos a saída, ela é mais precisa. E a chance de você aprender também é melhor. Então fica aqui uma dica rápida pra você sobre isso. Compartilha aí com quem você acha que tá nessa fase, e quem sabe essa dica pode fazer, dar uma desenvolvida no negócio mais rápido que foi o que aconteceu aqui e por isso que eu vim trazer isso pra você. Não esquece de estar trocando uma ideia aqui, conta alguma coisa pro pessoal aqui. Vamos trocar mais ideia, porque aí muita gente acaba aprendendo junto. Fica meu, muito obrigado pelo seu carinho, sua atenção. Galera do Hostel 7, pelo ambiente aqui sensacional. Um grande abraço. Tchau, tchau.